Depois de apreenderem 5 quilos de maconha, os policiais do Thor conseguiram pegar 5 quilos de cocaína. E cocaína, escama de peixe, da pura. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. Os policiais do Thor estavam fazendo patrulhamento na DF 180, perto do recanto das Emas, quando decidiram abordar uma caminhonete S10. Eles fizeram uma abordagem de rotina, como essa, que eles estão fazendo neste momento aqui na DF 290. Só que eles não imaginavam que se tratava de um traficante e que dentro do veículo tinham aproximadamente 5 quilos de cocaína pura. Estamos intensificando o policiamento visando ao combate ao trafo de drogas, devido à aproximação do carnaval. E hoje logramos êxito em abordar uma S10 que evadiu da barreira ao visualizar as nossas equipes. Foi feito um acompanhamento, percurso de 3 quilômetros, foi feita a abordagem. E durante a revista do veículo, foi localizado 5 quilos de cocaína, tipo escama de peixe, no interior do veículo. Quem estava na direção da caminhonete era Marcelo Barbosa da Silva, de 24 anos. Ele não obedeceu a ordem dos policiais para parar e foi aí que começou uma perseguição de aproximadamente 3 quilômetros, quando ele chegou a ser abordado. Ele contou para os policiais que tinha ido até Ceilândia e estava voltando para o Novo Gama, local onde ele tem um lava-jato e também uma conveniência. Nos informou que foi pegar essa droga na Ceilândia e estava levando para a região do Novo Gama, onde iria misturar essa droga para render 3 vezes mais e, consequentemente, vender nesse período de carnaval aí em toda a região do Torno e no Distrito Federal. E ele chegou a dizer quanto que foi o investimento dele que vocês acabaram dando prejuízo? Ele nos informou que tinha comprado aí, próximo a 50 mil reais, mas que iria apurar mais de 100 mil nessa droga. Marcelo foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, que é a Delegacia do Recanto das Emas. Ele, que já tinha passagens pela polícia. Os policiais do Torno têm intensificado o trabalho nas rodovias que cortam o Distrito Federal por conta da proximidade do carnaval. É o combate ao tráfico de drogas. Na semana passada, os policiais chegaram a apreender mais de 100 quilos de maconha. Nesta quarta-feira, os policiais apreenderam 5 quilos de maconha também. E hoje, pegaram essa cocaína escama de peixe. Nessa aproximação do carnaval, sempre aumenta o consumo de drogas e o Torno está sempre visando combater esse tipo de enliste nas rodovias aqui do Distrito Federal. Até porque torna a rodovia. O bandido não se cria. Déf, alerta, falou, tá falado. O bandido não se cria. O bandido não se cria. D.F. alerta, oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro. E aí A CIDADE NO BRASIL